E aí galera do oitavo ano, tudo bem com vocês gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês e nós vamos dar início a nossa aula de hoje. E eu queria chamar vocês para reunir todo o material necessário para a gente dar início a nossa aula. Tudo bem? Então pega aí papel, caneta, lápis, borracha para a gente iniciar nossa aulinha de hoje. Bem, e o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje gente? Nós vamos aprender a realizar operações de adição e subtração de polinômios. Mas bem, o que é que a gente já viu em aulas anteriores? Nós já vimos em aulas anteriores que nós, quando estivermos trabalhando com adição e subtração de polinômios, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos organizar os termos que são semelhantes, fazendo as operações que são necessárias, seja de adição ou subtração entre eles, conservando justamente aquela parte literal, somando ou subtraindo os coeficientes numéricos. Essa é a ideia que a gente tem a respeito de adição e subtração de polinômios. Vamos realizar as operações que forem necessárias entre os monômios que são semelhantes. Então, como a gente pode fazer exatamente uma adição e uma subtração entre polinômios? Bem, a ideia é sempre trabalhar com esse critério, de estabelecer uma conexão entre os termos que são semelhantes, os monômios semelhantes, fazendo com que o termo literal, a parte literal desse monômio seja conservada. E aí você vai observar o que é que deve ser feito com os coeficientes numéricos. Se você vai somar, se você vai subtrair, depende de cada situação. Então, vamos trazer aqui um exemplozinho rápido para a gente analisar o que realmente a gente deve fazer. Por exemplo, se você tiver um polinômio A, onde esse polinômio A é dado por quem? 2x² menos 3x mais 2. E aí você tem um polinômio B, onde esse polinômio B é dado por quem? Ele é dado por 5x mais 9. 5x mais 9. E aí o que é que eu quero? Eu quero realizar a subtração entre A e B, entre o polinômio A e o polinômio B. E aí o que é que você vai fazer? Você coloca aqui o polinômio A, que é 2x² menos 3x mais 2. E vai subtrair pelo polinômio B. Isso aqui você coloca o sinal negativo à frente, coloca um símbolo de parênteses para abrir parênteses. Vai colocar o polinômio B, entre parênteses, 5x mais 9. Fecha parênteses. E a intenção aqui é justamente que você faça jogo de sinal entre esse sinal negativo e todos os monômios que estão entre parênteses, certo? Então, vamos conservar aqui, 2x² menos 3x mais 2, menos por mais, menos 5x, menos por mais, menos 9. A próxima ideia é justamente você organizar os termos que sejam semelhantes de acordo com o grau desse monômio. Então, eu tenho aqui 2x², que é um monômio de segundo grau. Não temos mais nenhum outro monômio de segundo grau, então a gente deixa ele do jeito que está, conservando ele. Mas só que a gente vai observar que o próximo monômio aqui é menos 3x. Tenho aqui menos 3x. E aí eu vou em busca de um outro monômio que seja semelhante ao monômio de grau 1, que aqui está representado como sendo menos 3x. A gente já observando aqui, a gente tem um termo independente, que é o mais 2. Temos menos 5x, que é exatamente o monômio semelhante a 3x, porque o grau desse monômio é 1. Então, vamos colocar aqui menos 5x, mais 2, menos 9. Aí vamos em busca de reduzir esse polinômio. Nós vamos fazer a redução dele, fazendo justamente operações entre os monômios que são semelhantes. Então, você tem aqui 2x², aqui você tem menos 3x com menos 5x, você vai colocar aqui sinal negativo, conserva ele, e vai somar justamente os coeficientes numéricos. 3 com 5, 8, menos 8x. Agora você tem dois termos independentes. Você tem mais 2 e menos 9. Como os sinais são opostos, você realiza a operação de subtração entre esses números, 2 e 9, obtendo como resultado o quê? Justamente 7. Só que aí você vai conservar o sinal daquele que for maior. O maior aqui é um 9. Então, você vai colocar sinal negativo, e o resultado é 7. Então, o polinômio que representa justamente a subtração entre o polinômio A e o polinômio B, é dado por quem? 2x², menos 8x, mais 7. Então, essa é a ideia que a gente tem para a adição e subtração de polinômios. é observar os dois polinômios, observar os monômios que os representam, e realizar as operações necessárias entre os monômios que sejam semelhantes, conservando parte literal, somando ou subtraindo os coeficientes numéricos. Essa é a intenção de trabalhar com a adição e subtração de polinômios. Então, vamos lá? Vamos iniciar a parte em que a gente vai exercitar esse conhecimento que a gente acabou de adquirir, não somente nessa aula com essa explicação, mas em outras aulas que a gente já fez durante todo esse mês de setembro e mês de outubro que a gente vem trabalhando. Então, nesse primeiro exercício aqui, diz o seguinte, faça a adição algébrica dos polinômios. Aí você tem no item A, 3x³, mais 4x², menos 6x, mais 5, representado entre parênteses, mais 5x⁴, menos 4x³, mais 8x², mais 9x, menos 4. Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente pode simplesmente eliminar os parênteses fazendo já a colocação daqueles monômios que sejam semelhantes lado a lado. A gente vai sempre em busca de trabalhar com o monômio em ordem decrescente de grau. A gente vai organizar esses monômios em ordem decrescente de grau para que possa ficar mais fácil a nossa compreensão. Então, olha só. Aqui eu tenho 3x³, mas no outro polinômio eu tenho 5x⁴. Então, vou colocar aqui, 5x⁴. O próximo monômio de grau inferior, imediatamente inferior a 4, é justamente x³. Eu tenho aqui 3x³, certo? Está aqui, vou sublinhar, e tenho menos 4x³. Então, vamos colocar aqui, mais 3x³, menos 4x³. O próximo monômio que a gente deve colocar é o monômio de grau 2. Aqui eu consigo observar que o monômio de grau 2 está representado pelo monômio 4x². E aqui eu tenho o monômio 8x². Então, vai ficar aqui, mais 4x², mais 8x². Agora, a gente vai em busca do monômio de grau 1. Então, a gente consegue observar aqui, o monômio de grau 1 está sendo sublinhado, menos 6x, e aqui, mais 9x. Então, vamos colocar aqui, menos 6x, mais 9x. e, por fim, nós vamos colocar os termos independentes, que no caso, a gente vai observar aqui, que no caso é o mais 5, o monômio de grau 0, termo independente, e o menos 4. Pronto. Está tudo organizado, nós temos aqui os monômios lado a lado, aqueles que são semelhantes, e vai ficar bem fácil agora para a gente poder realizar as operações que forem exatamente necessárias para a gente poder reduzir esse polinômio e acabar fazendo a adição desses dois polinômios. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, 5x elevado a 4. Você vai observar que aqui, nós temos, mais 3x³, menos 4x³. Vamos conservar a parte literal, que é x³. Vamos realizar as operações entre os coeficientes numéricos, gente. Então, você observa aí que você tem, mais 3, menos 4. Você tem, na realidade, dois números com sinais opostos. Realizamos o quê? A subtração entre eles. Você vai colocar aqui, mais 3, menos 4. Realizamos a subtração entre os números. Então, vou pegar 4 menos 3, é 1. E vou conservar o sinal do maior número. No caso, 4. Sinal negativo. Então, vamos ficar com o quê? Com menos 1x³. Ou seja, menos x³. Próxima operação que a gente terá que realizar, é a operação entre os monômios de grau 2. Entre os monômios de segundo grau. Nós temos aqui, mais 4x², mais 8x². Somando esses dois monômios, nós vamos ter 4, mais 8, 12. 12x². Que a gente não precisou trabalhar com subtração, não precisou realizar nada, como foi com as operações com os outros monômios que a gente acabou de realizar. Olha só, aqui nós temos menos 6x, mais 9x. Nós estamos realizando operações entre os monômios de grau 1, de primeiro grau. então vai ficar menos 6x com mais 9x vai ficar o quê? 6 menos... 9 menos 6 vai ficar exatamente igual a 3. Eu vou conservar o sinal positivo, porque é do maior número. Então vai ficar mais 3x. E por fim, realizar as operações entre os termos independentes. Aqui eu tenho 5 menos 4 que é igual a quanto? 1. Então mais 1. Aqui é o resultado da minha adição entre esses dois polinômios. Nós temos aqui 5x elevado a 4 menos x ao cubo mais 12x ao quadrado mais 3x mais 1. Esse é o resultado da adição entre os polinômios que a gente acabou de observar aqui. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos passar para o nosso próximo exercício. E no nosso próximo exercício, a gente coloca aqui considere os polinômios A que é representado por quem? 3x elevado a 4 mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 5x mais 5. E aqui eu tenho o polinômio B que é representado por quem? Menos 7x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3x mais 9. E o polinômio C que é indicado por quem? Por 4x ao quadrado menos 3x mais 1. Eu quero que você determine o quê? A adição entre o polinômio A e o polinômio B. A adição entre o polinômio A e o polinômio C. E a adição entre o polinômio B e o polinômio C. Então, vamos lá. Vamos começar pela adição entre o polinômio A e o polinômio B. Então, vamos organizar aqui como é que vai ficar a soma entre esses dois polinômios. Vou colocar aqui ao lado e indicar que primeiro eu tenho o polinômio 3x à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 5x mais 5. e aí você vai somar com quem? Com o polinômio menos 7x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3x mais 9. Eliminando os parênteses, a gente não vai ter problema nenhum porque nós não temos um sinal negativo à frente para poder fazer jogo de sinal e trabalhar e trabalhar essas relações de jogo de sinal entre cada um dos termos que representam o meu polinômio que é somente uma soma nós não precisamos alterar sinal de ninguém de nenhum desses termos mais até eliminar. Então, eu vou organizar agora os monômios que são semelhantes. Então, observando aqui o polinômio A nós temos 3x elevado a 4 No caso, esse monômio ele não tem nenhum outro monômio que seja semelhante a ele então nós vamos apenas colocar ele aqui 3x elevado a 4 O próximo monômio imediatamente de grau inferior é quem? É 2x ao cubo Nós vamos colocar aqui 2x ao cubo e nós vamos observar que no outro polinômio nós temos um polinômio de terceiro grau também um monômio de terceiro grau Nós temos aqui menos 7x ao cubo Então, você vai colocar aqui menos 7x ao cubo Nós não conseguimos observar nenhum outro monômio de terceiro grau e a gente vai em busca da colocação agora de um monômio de segundo grau que no caso a gente consegue observar aqui no primeiro polinômio no polinômio A a representação de menos 3x elevado a 2 Vamos colocar aqui menos 3x elevado a 2 Vamos observar que no outro polinômio no polinômio B a gente consegue identificar um monômio de segundo grau que é semelhante a menos 3x ao quadrado que é exatamente 6x ao quadrado Então, vamos colocar aqui mais 6x elevado a 2 Vamos agora observar que temos menos 5x como a representação de um monômio de primeiro grau do primeiro polinômio polinômio A e nós temos menos 3x como a representação de um monômio de primeiro grau do nosso polinômio B Então, vamos colocar lado a lado menos 5x menos 3x E por fim nós observamos aqui no polinômio A o termo independente que é 5 Então, vamos colocar aqui mais 5 e no polinômio B o termo independente que é 9 Então, pronto O que é que você vai ver aqui? Esses termos são semelhantes os que eu estou chaveando aqui para vocês Olha só É justamente com eles que nós iremos trabalhar justamente para fazer a redução desse polinômio Então, olha só vai ficar 3x elevado à quarta mais 2x ao cubo menos 7x ao cubo 2x ao cubo menos 7x ao cubo como são termos com sinais contrários nós vamos subtrair os coeficientes numéricos conservando justamente o sinal daquele de maior número Quem é maior? 2 ou 7? 7 Então, vou conservar o sinal do 7 que é negativo realizar a subtração entre 7 e 2 que no caso é igual a 5 e vou colocar a parte literal que é x ao cubo Agora eu tenho menos 3x ao quadrado com mais 6x ao quadrado Vou realizar uma subtração novamente conservando o sinal daquele que tiver maior que for o maior número entre 3 e 6 o maior é 6 Vou colocar aqui mais 3x ao quadrado Eu tenho agora menos 5x menos 3x Conservo o sinal e faço um somatório entre os coeficientes Então pego 5 mais 3 é 8 8x Por fim terminando nós vamos fazer a soma entre os termos independentes Eu tenho 5 mais 9 isso aqui é igual a 14 então mais 14 Então pessoal esse polinômio aqui é a representação da adição entre o polinômio A e o polinômio B 3x elevado à quarta menos 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 8x mais 14 Então essa é a representação da adição entre o polinômio A e o polinômio B Vamos agora passar para o próximo item Nosso próximo item vai indicar a adição entre o polinômio A e o polinômio C Então observe como é que a gente vai organizar essa adição que você vai fazer você vai pegar o polinômio A que é 3x elevado a 4 mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 5x mais 5 e somar com o polinômio C O polinômio C é representado por 4x ao quadrado menos 3x mais 1 Eu vou apenas colocar o polinômio aqui do lado porque como não existe uma subtração eu não tenho a necessidade de colocar os parênteses Nesse caso aqui eu já não estou fazendo uso dos parênteses porque como é uma adição entre os polinômios não tenho nenhum problema de eliminar esses parênteses antes Então vai ficar mais 4x ao quadrado menos 3x mais 1 E agora nós vamos organizar os monômios dessa representação da adição entre o polinômio A e C fazendo uma organização de termos semelhantes em ordem decrescente de grau Então vamos lá Então eu tenho 3x elevado a 4 Aí depois você tem mais 2x ao cubo Você procura algum outro termo que seja do terceiro grau no polinômio C Nós não temos Então o que a gente vai fazer? Nós vamos para o próximo monômio que a gente tem que considerar E no caso é menos 3x ao quadrado A gente já observa que existe um termo de segundo grau no polinômio C Que no caso é quem? 4x ao quadrado Então vamos colocar aqui mais 4x ao quadrado Nós temos polinômio de primeiro grau menos 5x representação do polinômio A Temos o polinômio de primeiro grau representação do polinômio C Um monômio de primeiro grau representação do polinômio C que é menos 3x Temos o termo independente que é mais 5 Mais um Pronto Organizamos todos os monômios de forma a colocar lado a lado aqueles monômios que sejam semelhantes Então próximo passo tentar reduzir esse polinômio Vai ficar exatamente a ideia de trabalharmos com o que? Com os monômios menos 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado menos 5x menos 3x mais 5 com mais 1 Então vamos lá O que a gente vai fazer? Realizar as operações entre os monômios Então temos aqui 3x elevado à quarta mais 2x ao cubo menos 3x ao quadrado com mais 4x ao quadrado eu tenho mais x ao quadrado como resposta menos 5x com menos 3x eu tenho como resposta exatamente menos 8x e 5 mais 1 isso aqui é exatamente igual a 6 então mais 6 então mais 6 aqui nós temos a representação do polinômio que indica a soma do polinômio A com o polinômio C beleza pessoal? então ficou entendido como é que a gente deve realizar a operação de adição e subtração entre polinômios? o que é que a gente deve fazer? então vamos lá vamos dar continuidade no nosso exercício vamos para o próximo item que é o item C considere os polinômios aí você tem novamente polinômio A polinômio B polinômio C o que é que você tem que fazer agora? você tem que realizar a adição entre o polinômio B e o polinômio C polinômio B nós já sabemos que é representado por quem? por menos 7x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 3x mais 9 mais o polinômio C que é quem? 4x ao quadrado menos 3x mais 1 qual é a nossa intenção? organizar essa representação fazendo com que a gente trabalhe justamente com os monômios que são semelhantes então vamos lá eu tenho aqui menos 7x ao cubo não tenho nenhum outro monômio de terceiro grau semelhante então vamos para monômio de segundo grau 6x ao quadrado vou em busca do outro monômio de segundo grau que no caso é 4x ao quadrado vamos colocar aqui mais 4x ao quadrado menos 3x que é o monômio de primeiro grau do polinômio B menos 3x que é o monômio de primeiro grau do polinômio C nós temos aqui 9 como sendo o termo independente e 1 como sendo o termo independente então o que resta é justamente operar com os termos que são semelhantes tenho mais 6x ao quadrado mais 4x ao quadrado eu tenho menos 3x com menos 3x e tenho 9 mais 1 que são os dois termos independentes então vamos lá temos aqui menos 7x ao cubo agora eu tenho mais 6x ao quadrado com mais 4x ao quadrado vai dar o que? mais 10x ao quadrado menos 3x com menos 3x são sinais iguais eu conservo o sinal e somos coeficientes que nós temos aqui então vai ficar menos 3x com menos 3x menos 6x e 9 mais 1 exatamente igual a 10 então nós temos aqui a representação do polinômio soma no caso polinômio B somado com polinômio C então pessoal aqui é o encerramento da nossa aula de hoje eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito da adição e subtração de polinômios como é o processo para que a gente possa adicionar ou subtrair polinômios então nós ficamos por aqui até uma próxima tchau tchau gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto